E a primeira vez, mas a grande decisão da grande final, os boleiros e a Helena Filistin que chate a bola O time dos boleiros já jogou aqui, o Boquim já botou a bola ali pro garota aí com a primeira nova vez que deu ataque do time da Helena Filistin que é parte do perigo Ele já empurrou o balãozinho, eles passam igual a primeira jogada Chega no limãozinho ali, o batalho passou da equipe dos boleiros E a parte do perigo é lateral, o palco da equipe da Helena Filistin que foi só ter vida de mal Agora já está falando, agora os boleiros, agora a Helena Filistin que está foco e a Helena Filistin que está foco, que é a grande final do time do irmão Grande final, grande decisão, começou agora o pontapé inicial nessa grande decisão O que vai levar melhor? Será que a Helena, meu tipo, será que é o dos poderes? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Porque o pintor de bola ativando com o jogador que tem ali, que é o campeão dele com a madalena, cantista ali Tem alguém dos boleiros que está caindo ali no campo em baú de manuca, e dois cifros muito forte, não tem um corpo forte Só o cara está caindo aí, o negrônico veio com essa linha na mesa, pois ele se levantou na camisa O meu irmão ali dos boletos, ele está no caminho, mas já se faz a dor É o Tonton, ele faz o Tonton, fazer a tecnologia de Tonton A pessoa nova é o Jonas É o Jonas Não é Tonton não A pessoa está no Gesellschaft O Jonas A pessoa está no campo ficando com a rede fio lateral aqui a porta do 0 a 0 já tá apertando o olhão, hein meu irmão ok meu irmão? Nossa, muito bem coisa aqui, ok tanto o homem, tanto o Luís, tanto o jovem, os poleiros aqui, levanta a bola, se perde ele lá, lateral no campo 0 a 0 no pata, o leiros e a lenda que eu te fiz nessa grande final galera grande final, daqui a pouco aqui o Jardim do Jardim do Jardim do Jardim do Jardim olha aí Matheus, joga na bola ali Matheus novamente, vem pela bola, o time do mole, olha a bola Matheus ali na hora jogada da equipe ali na vida do time, o pessoal é a rede central a bola da equipe, o time do futebol foi já já vai acontecer o campeão em 2020, quando a área sabe o cara é bem legal olha o Reino da bola, o tempo é a bola pra frente vai chegando na bola, vai pegar o pé vai pegar o pé, vai pegar o pé vai pegar o pé, vai pegar o pé o time do joguinho vai pegar o pé e o campeão vai ter que o índice no futebol a bola também teve na ponta no quarto, o parlante não é, do tipo E aí A equipe dos goleiros, camisa no 15, 15 do dia tá no chão, e aí não, tá, sentindo muito bem na rua, meu irmão. Camisa aqui, deu uma coisa, marcou, né, pegou o santo livre. Mas mesmo que a gente não fala, né, meu irmão, marcou o camisa aqui, isso aí, aqui, dos goleiros, último ao clube, 0-0. Ele disse, ó! Meu irmão, ele levou o avaureno. Ariguem, hein, abandeu a bola. Pai, bateu já o avanço rapieram ali, a joemão pegou o alto a bola deuca. Ele disse lá, já tá dando uma 큰olinho, tem umas sacas ali,あぁ amiga, nos acusados Boa, isso ali. Desculpa! Cara, valendo, correu muito, o Júnior a indonesa, o atual varhambAngela, mas tem um funcionário O que é que é o Aldat JP, não, o que é o Aldat JP, não, o que é o Aldat JP, não O que é o Aldat JP, não, 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 o que é É mentira o Cândido, é mentira o Cândido. 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 o o o o o o o o . . . A gente passa aqui o Matheusone, ele bateu o forte, mas agora lá, subiu, é só tiro de medalha em cima da equipe, além do lado, eu me empreguei o lugar, eu não aguento o meu tempo, pega o jogo, pega o jogo. Segue a emoção, aqui a emoção começa ao fim, no nome, quem sabe o que é, mas é que foi forte, foi esporte, o nosso Matheusone, oficial, tá dando pressão, meu irmão, meu irmão. Jogo não, bacana, opão pra ninguém botar a cabeça do João, aqui é mais 3 miradas, tá sacudida aqui é que a pretenda legada. Parece legal, é track, é E aí a 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